Música Você já deve ter escutado falar sobre a mudança do clima, certo? Mas você também sabe qual é a diferença entre o clima e o tempo? Bom, o tempo se refere a um momento específico. Por exemplo, hoje está chovendo, então o tempo está úmido e chuvoso. Por isso, gostamos de olhar a previsão do tempo, para ver como será o nosso dia ou semana, se vai fazer frio ou calor, se vai chover ou não. Mas quando falamos de clima, fazemos referência a um padrão que se repete ao longo dos anos. O Luiz aqui mora em um local onde sempre chove bastante durante o mês de janeiro. Nesse caso, então, o clima em janeiro é chuvoso. Então, o que significa quando falamos sobre a mudança do clima? A mudança do clima está acontecendo, pois esse padrão que se repete ao longo dos anos, está se alterando drasticamente. No caso do Luiz, quando ele era criança, o padrão era chover bastante durante o mês de janeiro. Mas agora, anos depois, a chuva só começa em meados de fevereiro. A mudança do clima pode afetar as nossas vidas de diversas formas. Por exemplo, eventos extremos, como tempestades, têm sido mais frequentes ou mais fortes. Além disso, é possível notar que o nível do mar está subindo. E a temperatura também. Todas essas mudanças podem pôr em risco nossas casas, colheitas e pastagens, e afetar a vida de todos. Onde Luiz mora, os reservatórios estão secando com o atraso das chuvas, o que resulta em corte de água. O modo de vida que levamos hoje é totalmente baseado no clima em que estamos inseridos. Então, precisamos agir. Mas o que podemos fazer? Podemos reduzir a mudança do clima por meio da mitigação. Ou seja, reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa. O Luiz poderia pensar duas vezes antes de utilizar o carro para o trabalho, por exemplo. E talvez usar a bicicleta. Podemos também substituir fábricas que emitem muita poluição por fábricas mais limpas. Mitigação é importante. Por isso, o Luiz tem que reconsiderar alguns de seus hábitos. Mas uma mudança no clima vai acontecer. Então, Luiz precisa aprender como se adaptar a essas mudanças que virão. A adaptação significa ajustar seus efeitos adversos presentes ou esperados da mudança do clima. Por isso, devemos tomar medidas adequadas para prevenir ou minimizar o prejuízo que esses efeitos podem causar. Além disso, é possível tirar vantagem das oportunidades que podem surgir. A adaptação à mudança do clima pode ser feita de diversas formas. A partir de técnicas de engenharia, através de políticas públicas, como é o caso do Plano Nacional de Adaptação, ou também por meio da adaptação baseada em ecossistemas, ou ABE. O objetivo da ABE é auxiliar as pessoas a se adaptarem aos impactos da mudança do clima a partir do uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos Serviços ecossistêmicos são serviços que a natureza nos dá, como ar limpo, água, frutas e polinização, e que precisamos para sobreviver. Por exemplo, a presença de vegetação nas encostas de uma montanha ajuda a evitar deslizamentos de terra. Esse é um serviço que a vegetação nos fornece. Porém, quando os ecossistemas que geram os serviços são degradados, nós podemos ficar mais vulneráveis à mudança do clima. Por exemplo, para uma cidade que esteja próxima a uma encosta que já foi desmatada, o risco de deslizamentos devido a chuvas fortes nessa área é maior. Quando pensamos nas opções de adaptação, os gestores locais poderiam optar pela construção de um muro de contenção, que é uma opção de engenharia tradicional, ou poderiam utilizar a BE, através do plantinho de árvores nativas na própria encosta. Isso vai criar uma barreira natural que ajudará a evitar os deslizamentos. As medidas de a BE são medidas de conservação, restauração e uso sustentável de ecossistemas e da biodiversidade. Essas medidas cuidam do meio ambiente e são a base para a chamada infraestrutura verde. Elas são focadas no bem-estar humano e ambiental. É por isso que a adaptação baseada em ecossistemas é interessante em diversos casos. Mas, para implementar as medidas a BE de maneira sistemática, devem se seguir alguns passos. O primeiro passo é a verificar a situação do território. Que situação temos hoje em dia no solo, água e na nossa forma de viver? Será que essa situação pode ser influenciada por futuras mudanças do clima? Essa lente climática pode mostrar se a situação de hoje mudará no futuro e se isso também se deve às temperaturas mais altas, ou mudanças no período de chuvas, por exemplo. É importante que todos entendam o que está acontecendo com o nosso território, os nossos bens e com os ecossistemas dos quais dependemos. Assim, poderiam definir se é importante ou não dar uma olhada mais detalhada nessa questão de possíveis impactos da mudança do clima quando planejamos para o futuro. Se for relevante considerar a mudança do clima para o planejamento, o próximo passo é fazer uma análise de risco climático. Ou seja, descobrir como as pessoas, áreas e bens são expostas e são sensíveis à mudança do clima e que capacidade eles têm para se adaptar a diferentes impactos. Por exemplo, devido à diminuição das chuvas, o rio que é utilizado para irrigar as plantações no sítio da Ana está cada vez mais seco, comprometendo a qualidade e quantidade da colheita e gerando perda de renda. Com isso, é possível seguir para o terceiro passo, identificar as opções de adaptação. Aqui, recomendamos pensar também em opções ABE. Como se pode conservar, restaurar ou fazer uso sustentável de ecossistemas para reduzir o risco das pessoas frente a um clima diferente? A escolha da medida mais adequada pode ser feita por meio de uma priorização. Para isso, vamos colocar na ponta do lápis. Quanto custa realizar cada uma das opções de adaptação? Quais são as mais sustentáveis a longo prazo? E trazem resultados mais positivos para a adaptação no nosso caso. Com essa informação em mãos, podemos passar para o quinto passo, colocar as opções escolhidas em prática. Depois de discutir diversas opções, a Ana decidiu que a melhor alternativa para adaptação seria recuperar as matas nativas nas margens ao longo do rio. Ao fazer isso, Ana está recuperando sua área de preservação permanente, ou APP, seguindo as diretrizes do Código Florestal. Esta medida contribui para a melhoria da quantidade e qualidade da água, além de reduzir o assoreamento do rio pela erosão dos solos e contribuir para a polinização dos cultivos da Ana. O monitoramento fecha o ciclo de consideração da adaptação baseada em ecossistemas no planejamento. É importante acompanhar, cobrar e fiscalizar se as escolhas feitas estão gerando os resultados esperados. Isso garante o sucesso da abordagem e nos ajuda a aprender, para ir melhorando continuamente. O desenvolvimento e a implementação das medidas ABE devem ser sempre um processo participativo que envolva todos os atores relevantes que dependem do território, incluindo gestores públicos, o setor privado, instituições de ensino e pesquisa e comunidades locais. Isso requer transparência de informações e disseminação de conhecimento e garante voz a todos na tomada de decisões. Cuidar e investir na biodiversidade e nos ecossistemas agora é muito melhor do que remediar os impactos da mudança do clima que nós sofremos. E além disso, pode custar menos dinheiro. Você não está sozinho. Já existem muitas iniciativas para a adaptação à mudança do clima baseada em ecossistemas. Vamos nos adaptar à mudança do clima através de soluções verdes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto